Eu sinto um grande afeto por você. Percebi no primeiro olhar um carinho mais forte, uma espécie de querer bem especial. Pense em você com desejo e ternura. Ao mesmo tempo, me sinto plena ao teu lado. Ando sorrindo por nada e sinto um calor bem aqui, na altura do plexo. Não ligo mais para picuinhas e ando considerando como pequenas quase todas as coisas que envolvem relações humanas. Tudo isso só depois que eu te conheci. Mas eu nunca vou dizer eu te amo. 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 Eu nunca vou dizer eu te amo.